realmente, não sei se o Nenê serve mais, e olha que falta o Nenê faz, porque ele tem uma liderança não só técnica, mas uma liderança de voz, ele é um cara mutativo nessa questão. Na época eu fui contra a saída do Nenê, no sentido de, pra mim, naquele time ali, ele ainda tinha um papel de liderança, mas isso aí também tem que ver, se o Nenê aceitaria naquela época ficar no banco, ser mais aquele cara de apoio, de entrar no segundo tempo, porque realmente, 90 minutos, o Nenê não consegue jogar mais. Então ele foi pro Juventude e se encontrou, e fez o Juventude subir pra Série A, tá aí jogando outra Série A com 42 anos, então pra mim, eu acho que o Nenê é um exemplo de atleta pra qualquer pessoa. Ele é um absurdo de pessoa, ele é um absurdo de jogador, e eu já falei isso aqui algumas vezes, pra mim ele é ídolo no Vasco, o que ele fez no Vasco da Gama, numa época terrível do Vasco, é muito maior do que, por exemplo, você fazer parte de um elenco campeão, porque muitas vezes ele conseguiu fazer o Vasco, e ele fala isso, né, voltar pra Série A, fez o Vasco permanecer na Série A algumas vezes, enfim, Nenê pra mim é um ídolo, e merece todo o respeito da torcida vasca. E essa questão de idolatria, né, tem muita gente, ai, mas o fulano é ídolo, e não é, não ganhou, ganhou, não ganhou. Eu acho que pra times como o Botafogo, o Vasco, e aliás, todos nós, né, que algum momento ali da história passou por um momento muito turbulento, que só quem acompanhava o time sabe o que se passava, às vezes não tinha dinheiro, não tinha bola, não tinha dinheiro, um monte de coisa, você ter um personagem desse que permanece, um cara que às vezes recebe propostas de times que vai brigar com coisa, vai ganhar muito mais, ficava com o salário atrasado, porque você viu que criou uma identificação, eu digo, o Botafogo tem um Tatito, tem um Carly, teve um Jefferson. O Renato Abreu se encaixa nesse perfil na época de Flamengo. Exatamente, o Obina. Conta pro pessoal que só vive o bom momento. Os Enzos, né? É. Você que é Enzo, você não viveu esse momento. Mas o Renato Abreu se encaixa nesse perfil, o Obina, tem outros nomes também que se encaixa. Léo Moura. Léo Moura, muito tempo. Léo Moura. E o Nenê, pra mim, é ídolo demais do Vasco. E conseguiu e ficou. Ô, Pedrosa, em relação ao Pedrinho, o presidente do Vasco, foi muito sincera ao falar da SAF do Vasco e revelou uma dívida com o Payet. Vamos escutar o Pedrinho e depois o Pedrosa explica. A SAF está quebrada. A SAF está quebrada. E eu já sabia que isso ia acontecer muito antes. Por isso que nós tivemos que fazer intervenção com a liminar. Isso é um ponto. As luvas estão atrasadas desde o ano passado. Desde o ano passado. A minha relação com o Payet é ótima. Ótima. A dívida que o Payet tem é a de março. Olá, Pedrosa. Quando ele fala a SAF está quebrada, ele se refere a 777, perfeito? Não, a Vasco SAF. A Vasco SAF. É, não é a 777 que ele está falando. Ele está falando a Vasco SAF. É, é claro. Porque, como a gente... Gente, quando a gente alertou aqui sobre o balanço do Vasco, onde muita gente... Ai, conseguiu o superávit, o faturamento. Quando você tem uma empresa que paga só 60 milhões de reais da dívida líquida, apesar de ter pagado 210 milhões de reais em dívida, 150 milhões de reais foram em juros. juros de uma dívida que já existia. Quando essa empresa não consegue reduzir dívida, ela não investe no CT, ela tem um aporte de 270 milhões para fazer, mas que já anteriormente ela já começa a ter problemas financeiros, isso é um claro sinal de que, no balanço, o Vasco só sobreviveria apesar dos aportes. Aliás, com os aportes. Com os aportes. E, apesar disso, quando você não tem os aportes, o que o Pedrinho vai ter que fazer agora? Ele vai ter que adiantar contrato de patrocínio, ele vai ter que conseguir vender jogadores nessa janela para fazer o Vasco sobreviver e, principalmente, também, enxugar essa folha salarial. Enxugar os mecanismos antigos. Exato. Mas os mecanismos antigos, Fernando, isso é muito importante a gente deixar claro. Adiantar contrato de patrocínio, adiantar contrato de direito de imagem e tal, isso não é uma exclusividade do associativo ou da SAF. Os clubes do Brasil fazem. Vários clubes do Brasil, SAF e não associativos. É uma prática horrível. É uma prática terrível. Mas é uma prática muito usual. E o Pedrinho, com a corda no pescoço, porque ele não conseguiu ainda o investidor para comprar as ações da 777, ele vai ter que fazer isso para que o clube sobreviva das próprias ações, das próprias, digamos assim, receitas. Então, quando ele fala que a Vasco sabe que está quebrada, é porque não tem dinheiro para poder conseguir arcar com os custos operacionais. Isso é estar quebrado. O Vasco, sei lá, tem uma folha salarial de 15 milhões de reais. Você tem mais de seis meses de temporada pela frente. Você tem que colocar dinheiro no clube. E é por isso que ele vai adiantar os patrocínios. Provavelmente, a gente vai ter negociação de jogadores. Provavelmente, a gente vai ter saída de jogadores. E enxugar a folha, provavelmente. E enxugar a folha nessa saída de jogadores. Por quê? Quando ele fala que a SAF está quebrada, é porque o Vasco não tem dinheiro em caixa da Vasco ou SAF. Quando entraria esse dinheiro, Pedrosa? Em setembro, que a 777, teoricamente, faria esse aporte. Mas qual é a garantia que a 777 faria esse aporte realmente? Já que todas as notícias que a gente vê no mundo inteiro demoraram um mês. É, demoraram até o limite da data. Exato. Não foi uma coisa assim? Demoraram um mês. Foi até o limite um mês que aí eles teriam para poder fazer essa inadimplência. Eles conseguiriam fazer o aporte. O ponto é, isso cai por terra também, o que muita gente veiculou aí, de que a SAF não atrasava coisas. No ano passado, a gente falou aqui, ó, época do Andrei, usurparam o dinheiro do Andrei, ficaram com o dinheiro do Andrei, 30% do dinheiro que tinha que ser repassado para ele. Não repassaram para fazer fluxo de caixa. Com a desculpa de fluxo de caixa. Com a desculpa de fluxo de caixa. Só que isso não é fluxo de caixa, isso é incompetência de gestão, porque dinheiro está entrando. Então hoje, o que o Pedrinho vê? Um Vasco sem dinheiro. E eu até te perguntei aqui no início do ano, porque eu ficava confusa mesmo. Ah, eles fizeram um aporte agora, quando foi? Março, não, não sei. Foi esse ano. Foi o ano passado. O que eles fazem é, por exemplo, eu preciso de mais 10 milhões para contratar um jogador, que é o caso do Hugo Moura. Eles liberam essa operação. Não quer dizer que eles colocaram 10 milhões de reais no Vasco. Até porque as compras, isso é uma prática normal, não é só do Vasco, elas são muitas vezes parceladas. Você faz mecanismos de ativação de, ah, o cara vai jogar 5 jogos, aí eu sou obrigado a comprar. Mas eu só sou obrigado a comprar no ano seguinte. Então isso é completamente normal. Isso é uma prática normal. Mas dentro do Vasco da Gama, a dívida está aí. Essa frase do Pedrinho me lembrou muito uma frase que aconteceu no Flamengo. Márcio Braga, quando ele diz na frente das câmaras, o dinheiro acabou. O Pedrinho é uma forma, uma evolução. A SAF está quebrada. É basicamente a mesma situação. E olha que situação delicada, né? E isso que o Vasco está fazendo, por exemplo, é o que o Vitória está fazendo. Porque muita gente fala assim, nossa, como que o Vitória está tendo dinheiro para contratar? Porque está contratando, está oferecendo dinheiro para todo mundo aí. Queria contratar o David do Vasco com 3 milhões de euros. Porque eles pediram a antecipação. Não, mas eles têm muito dinheiro por conta da antecipação de direito de transmissão. Isso. Da plim-plim. Entendeu? Então, por isso que eles estão com muito dinheiro. E não é errado. Foi o que o Pedroso falou. É uma prática, entre aspas, comum no futebol brasileiro. Arriscado? É. Mas se não fizer isso, vai fazer o quê? Vai dever salário para todo mundo? Pois é. Mas aí, Pedro, eu falei, e aí eu te perguntei na época, mas e o dinheiro do PEC? E o dinheiro do Marlo? E o dinheiro do não sei o quê? Porque eles fizeram um aporte, fizeram compras, né? Ah, gastaram cento e poucos milhões. Mas também ganharam cento e poucos milhões. Então, no fundo, eles não... Foi zero a zero, Pedro. Zero a zero. Foi zero a zero. Gente, quando sai o balanço, e eu falo aqui no programa, o balanço é alarmante, o balanço é preocupante. Nem mesmo o tal da saúde financeira, da austeridade, da recuperação do Vasco, isso estava sendo feito, isso tinha sido deixado claro. O Vasco gastou, ou melhor, se comprometeu a gastar mais de 300 milhões de reais em um time que continuou brigando pela zona do rebaixamento. Então, é por isso que o Pedrinho fez a intervenção. Repito, ele trouxe para ele uma responsabilidade muito grande e ele vai ter que resolver essa situação. Mas, segundo ele, eu senti firmeza na entrevista dele, ele está conseguindo andar operacionalmente para conseguir o Vasco sobreviver nessa temporada. Agora, para a próxima temporada, ou vende as ações da 777, ou esquece, não vai ter dinheiro. a reforma de São Januário foi aprovada na... O Rodrigo Dinamite comemorando, colocou uma postagem, ele estava lá, ele é muito ativo, no Vasco da Gama, enfim, como é que... Esse sangue não vai circular por lá, um beijo para ele, botando a comemoração, a casaca também, dessa reforma de São Januário. Diante de tanta tragédia, para mim, é a melhor notícia do ano para o Vasco, talvez a melhor notícia do século, porque o Vasco vai conseguir essa reforma de São Januário dentro do potencial construtivo, o Flamengo está tentando também algo parecido para construir o seu próprio estádio, então seriam aí um potencial construtivo avaliado em 506 milhões de reais, que o Vasco vai vender esse potencial para uma empresa que esteja interessada e vai conseguir usar esses 506 milhões de reais, não só na reforma de São Januário, que deve durar três anos, para uma capacidade aí, um aumento de capacidade para 47 mil torcedores, mas também no complexo de São Januário, quando a gente fala aqui da Carol, que mora ali perto, que é a nossa maquiadora, um beijo para ela, inclusive, é um benefício não só para São Januário, não só para o torcedor Vascaíno, é um benefício para o entorno, para a Zona Norte do Rio de Janeiro, então é por isso que nesse momento já está nas mãos do prefeito Eduardo Paes e só falta ele sancionar para que as obras começam. A casa que vale 50 mil, daqui a algum tempo vai valer 150 mil. É isso aí. É a valorização. E muito mais do que a valorização financeira, porque o Vasco não vai vender São Januário, é a qualidade para o seu torcedor, que com o Vasco na Série B, em 20 minutos esgotam os 20 mil ingressos. Então, assim, o Vasco é uma torcida imensa e ele merece uma casa que caiba vários vascaínos. Agora, tem um ponto que precisa ser discutido, onde o Vasco vai jogar durante esse período? Eu acho que isso aí é crucial, porque quando o Flamengo não teve estádio para jogar e teve que ficar viajando o tempo todo, isso pesava muito na logística. A obra começa quando? De dezembro a janeiro. Começa. Desse ano, é. Esse ano, o Vasco joga em São Januário. Beleza. Dezembro, janeiro. A gente está pensando nos próximos três anos o Vasco sem sua casa. Sem sua maior arma. Aí, o Pedrinho falou ontem sobre Milton Santos, Maracanã, obviamente, em alguns jogos, jogar diante de grandes adversários fora do estado com um grande apelo e também a possibilidade da Ilha do Governador, o estádio da Portuguesa, ser transformado em... Cara, eu acho que são opções viáveis. Eu gosto do Milton Santos, eu acho que é um estádio, por mais que muita gente tenha os seus... suas ressalvas. Eu gosto do Milton Santos, acho que tem acesso, é um bom estádio, a grama sintética não vai prejudicar o Botafogo. E vai acostumar? Não vai prejudicar o Vasco, não tem problema em relação a isso. Eu gosto do Maracanã, mas também tem que entender que a dupla Fláfugo tem a maioria dos jogos. Sobre os outros jogos fora, sou a favor dos jogos off-rio, porque o torcedor do Vasco tem que ser prestigiado e também não vejo problema. Eu não acho nenhuma das opções é um problema, Fernando. Não vejo mesmo. Acho que é em prol do Vasco, é em prol de uma entrada no século XXI do Vasco da Gama para voltar a ter receita de estádio, para voltar a ter um grande estádio. A situação é... Todas são bem viáveis e bacanas, eu também acho. Eu gosto. Mas nada vai ser igual a São Januário. Então é a mesma coisa que o Cristiano Ronaldo está se machucando. Você vai ter jogadores que vão substituir no banco de reservas porque o elenco é bom, mas ninguém é o Cristiano Ronaldo. Sem dúvida. Ninguém é São Januário. Então assim, vai se te falo, Então qualquer desses atalhos aí vai ser a solução para o Vasco. Vamos botar a tabela do brasileiro? Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar o que os jornalistas do SBT passou relacionado ao Vasco da Gama, a situação envolvendo a Vasco SAF. E agora eu quero atualizar para vocês a situação envolvendo o Ramalho, zagueiro do PSV. E segundo informações do Lucas Petrosa, o Vasco está de olho nesse jogador. Inclusive, vou estar colocando para vocês aqui agora na tela para vocês conseguirem acompanhar. A notícia é a seguinte, ó. Exclusivo, o Vasco procurou informações sobre o zagueirante da Ramalho de 32 anos que foi campeão holandês pelo PSV na última temporada. O vínculo dele acaba no dia 30 de junho de 2024 e ainda não há movimento para renovação. Ele começou a carreira no Red Bull Bragantino, mas saiu cedo para o futebol austríaco, onde foi multicampeão jogando pelo Red Bull Salzburg. O sucesso dele fez chegar o futebol alemão passando por mais em Bahia Leverkusen. E também tem aqui, ó, o complemento da informação passando o seguinte, ó. Tem facilidade para atuar em todas as posições da zaga e também de volante, já que é considerado um defensor de boa técnica, além de ser jogador que joga tanto com a canhota tanto com a perna direita, né? Ambidesto. No Brasil, o Internacional também monitora a situação e dois clubes do futebol português também sinalizaram proposta para André Ramalho. Então, portanto, essa é a informação sobre o zagueiro. E queria saber de vocês, você conhece ou não o zagueiro? Aqui tem um complemento ainda, ó. Na primeira sondagem, o Vasco entendeu as condições e agora estuda apresentar uma proposta oficial com a ideia de melhora do time para a segunda janela e convencer o zagueiro do projeto. Então, portanto, Ramalho pode ser o novo reforço do Vasco da Gama? Quero saber a sua opinião se você acha que ele é um bom zagueiro para poder reforçar o Vasco ou não. Coloca suas opiniões aí nos comentários. Eu quero ler geral e quero saber o que você acha da possibilidade do zagueiro chegar ao Vasco da Gama que hoje é a defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro. Beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixa o seu like que é muito importante. Compartilha o vídeo para geral lembrando nossa meta é 40 mil e eu conto muito com a sua ajuda. Beleza? Valeu, tamo junto e é nóis. Fui!